Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, continuando aí o nosso diário, né, gente? Do nosso jejum de 60 dias, do meu jejum de 60 dias. Hoje eu vou falar sobre um assunto onde foi bem debatido aí no meu jejum, onde as pessoas perguntaram muito, 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 muito a respeito disso, tá? Então, eu vou falar pra vocês aí a respeito desse assunto, que é o meu cabelo. Muita gente, muita gente me perguntava quase todo dia, quase todo dia a mesma coisa, né? Me questionaram, me compararam com outras pessoas. Então, falaram muito sobre isso, a respeito do meu cabelo, se o meu cabelo tava caindo no jejum. Gente, eu já falei, falo de novo pra vocês, meu cabelo nunca caiu no jejum. Ao contrário, meu cabelo caía antes de eu conhecer o jejum, antes de eu praticar o jejum, o meu cabelo caía. Só que hoje, com o jejum, eu não derrubo um fiapo de cabelo. Meu cabelo tá aí, uma cabeleirona gigante, né? Agora eu tô abusando, usando e abusando de penteados, né, gente, nele. Eu tô pesquisando bem muito penteados aí, eu faço uns penteadosinho meio louco. Então, gente, eu queria deixar bem claro pras meninas que depende de pessoa pra pessoa. Tem pessoa, sim, que cai muito o cabelo. Tem gente que diz que quase ficou careca sem cabelo. Eu já ouvi muita história a respeito disso, de meninas falando que quase ficou careca sem cabelo por causa do jejum. Agora o meu, gente, graças a Deus, nunca caiu. Nunca caiu um fiapo. Eu nunca tive nenhuma dificuldade em relação do meu cabelo no jejum. Agora, antes de eu conhecer o jejum, que eu só vivia colocando químicas no meu cabelo, quem me segue desde o início do meu canal, início dos meus vídeos, vai ver o meu cabelo bem pequenininho aqui, mais ou menos assim. Todo quebrado, parecia uma, como se diz, uma bucha. Aquela bucha de lavar a louça, assim, toda arrepiada, entendeu? Meu cabelo parecia isso. Uma espiga de milho, assim, arrepiada. Meu cabelo parecia muito, porque era bem louro. Então, ela bem aqui no pescoço. Eu usava muito mega ré, né? Sempre usava mega ré, cabelão longo. Eu sempre usava. Tinha bastante de mega ré. Tinha preto, tinha louro e tudo que eu usava neste cabelo. Porque o meu cabelo caía muito, mas por causa da tintura, né? Eu só vivia todo mês. Eu pintava meu cabelo com química da raiz às pontas. Descoloria todo ele ou, então, fazia luzes. Hoje, eu não faço mais isso, né? Meu cabelo agora tá bem grande, bem bonito. Não precisa fazer escova, não precisa fazer nada. Bastou lavar, secar. Seca naturalmente. Fica bem bonito. Posso fazer vários piteados, fazer tudo. Meu cabelo continua bonito, graças a Deus. E não vou mais pintar como eu pintava antigamente. Com aqueles louro da raiz às pontas. Eu acho super lindo, mas depois que lava e seca o cabelo, fica horrível. Isso é bonito naquele momento que a gente sai do salão. Quando a gente sai do salão, o cabelo tá belíssimo, belíssimo. Passou dois dias que você lava o seu cabelo. O seu cabelo é a coisa mais feia do mundo e começa a cair muito. Então, eu não faço mais isso de jeito nenhum, hipótese nenhuma, no meu cabelo. Deixando bem claro pras pessoas. Eu vou sim pintar meu cabelo por causa desse branco, né? Que tá bem branco aqui. Só essas pontinhas aqui, tá, gente? Isso aqui é a loura, tá bom? Isso aqui ainda é a tintura. Mas essas pontinhas aqui, tudo é branco, ó. Essas pontinhas que tá aqui. Essa coisinha nascida aqui, tá bom? Então, tá aí a resposta das meninas, pras meninas, né? Que me perguntam muito a respeito do meu cabelo. Depende de pessoa pra pessoa. É a mesma coisa de peso, gente. Tem gente que perde muito no jejum. Tem gente que não perde muito. Eu já vim de um processo bem longo aí do jejum. Nesse período de gestação que eu tive minha filha. Tô com sete meses, né? Então, eu perdi muito peso, graças a Deus, muito rápido. Pra quem tem filho, sabe o quanto é difícil perder peso pra gente. Que é acima do peso pra gente. Que tem facilidade pra engordar. Você sabe o quanto é difícil. Eu sei disso, gente. Mas a minha primeira experiência pra perder peso. Na minha primeira experiência da minha gravidez. Eu sofri mais porque eu não conhecia o jejum. Agora, nessa experiência da segunda gravidez. Eu não sofri tanto. Porque na hora que eu tirei a Ive. Eu fui logo me interagindo aí com o negócio de cinta. Me interagindo com jejum, com desafio. Tudo que eu fiz. Os quilos que eu perdi. Tudo foi com jejum. Tá bom? Jejum o tempo todo. Fiz vários desafios no começo aí. Quem me acompanhou nessa gestação aí da Ive. Você viu. Terminei minha gravidez com cem quilos. Não foi fácil pra mim. Mas também não me privei de nada, 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 nada. Da minha gravidez, da minha filha. Comia de um tudo. Tudo, 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 tudo eu comia. Então, pra mim, não... Eu sabia que quando eu tivesse ela. Eu ia lutar, batalhar. Pra conseguir perder os meus quilos. Né? Gente, eu queria muito falar com vocês. A respeito de quem quiser ajuda aí. Tá? Pra perder peso. Quem quiser ajuda aí, realmente, quiser assim, um suporte da minha experiência nesse jejum. Tá? Um suporte aí bem de... Bem legal mesmo. De tá conversando comigo. De tá... De eu tá dando conselho. De eu tá indicando o que é que pra você fazer. De eu tá ali puxando a sua orelha o tempo todo. Tá bom? Você mande mensagem pra mim aí no canal. Me procure. Tá bom? Que eu vou, sim, pegar as pessoas que querem participar. Que querem fazer algo aí por si mesmo. Tá bom? Eu sei que existe muita, muita pila aí de emagrecimento, como as pessoas falam, né, gente? E isso não é verdade. E isso não é verdade. Porque emagrecimento só depende da gente mesmo. O que eu posso fazer é lhe atualizar das coisas. Lhe dar conselhos do que eu faço. Indicar pra você o que eu faço, tá? Mas não vou dizer pra você com certeza se o que dá certo em mim dá certo em você. Então, você vai ter que se integrar, se integrar, se integrar, né, gente? Todinha, assim, pra si mesmo, pra mim também, ajudar você e pra você me ajudar. Então, gente, se alguém tiver interessado, me procure, mande mensagem aí, tá bom? Mande mensagem aí nesse vídeo que eu vou estar, sim, coisando. Mas antes de falar tudo isso pra vocês, eu vou cobrar uma taxa, tá? Tô só pesquisando aqui um preço, uma taxa, tá? Mas se você não pode pagar muito, quando você tiver com o meu número, tudo direitinho, você disser, Ivanilde, eu quero tantos dias que você me ajude aí com essa experiência. De tantos dias, eu vou te dar tanto. Aí eu vejo se tá no meu orçamento e eu lhe ajudo aí pra você me ajudar também. Tá certo? Não é golpe, gente. Porque eu já vi muita gente falar aí que eu vou dar golpe nas pessoas. Não é golpe porque eu tenho experiência e já emagreci duas vezes. Primeira gravidez, emagreci com sucesso. Agora, a segunda gravidez, emagreci com sucesso. E você que tá aí do outro lado que diz que é golpe, infelizmente, acho que tentou, tentou, tentou e até hoje não conseguiu, né? Eu vi várias meninas, hoje eu vi uma, duas, três criaturas de Deus lá no meu Instagram dizendo que ia parar de me seguir. Porque eu era uma faça, né? Eu era uma mentirosa, não sei o que, não sei o que mais lá. Nesses papos, né? Que elas te falaram. É tipo, gente, ninguém é obrigado a me seguir. Ninguém é obrigado a estar aqui no meu canal. Ninguém é obrigado. Mas de uma coisa, eu tenho certeza que essas pessoas que não me seguem, essas pessoas que me criticam, visualizam os meus vídeos, visualizam também. Isso aí elas não podem negar. Então, isso é muito bom. Por mais que não esteja inscrito, tá sempre fuçando minhas redes sociais e olhando. Então, fuça bastante, olhe e aprenda com o meu sucesso. Porque agora, gente, da agora em diante, quem quiser realmente uma ajuda minha, específica mesmo, uma ajuda. Porque eu já faço esse canal aqui pra ajudar as pessoas. Mas se você quiser mais ajuda, uma ajuda mesmo específica minha, de eu estar ali puxando sua orelha, te aconselhando, conversando com você, indicando o que é pra você fazer, lhe dando força, conselho, me procure que eu vou lhe ajudar. E com certeza isso vai depender de você. Porque eu não sou a pílula, a pílula pro emagrecimento não. Quem é a pílula do emagrecimento é você mesmo. Só que você não sabe. Você não sabe. Entendeu? Porque eu não posso fazer nada por você se você não quiser. Agora, se você quiser, com certeza você vai ter um sucesso impressionante que você não vai nem acreditar. Então, beijão. Se inscreve no canal. Curta e compartilhe. Se você se interessar, me procure. Mande mensagem aí. Que eu vou visualizar nos comentários. E vou ver se você quer realmente ajuda. E eu vou lhe procurar. Beijão. Fica com Deus. E amanhã tem mais vídeo, tá bom, gente? É nosso diário aí dos 60 dias de jejum. Todo dia eu vou trazer um assuntozinho aí do meu jejum que aconteceu comigo nesse jejum. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí